Ele não sabe Dizendo que o ama Que é o homem prefeito O grande amor da sua vida E ele acredita Fotos nas redes sociais Declarações de amor Vendo você junto com ele Eu fico pensando aqui Quando a verdade aparecer A casa vai cair Ele não sabe Que sou eu que você ama Que toda noite sonha comigo em sua cama Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe que se arrepia de desejo Sentindo saudade de toda hora dos meus beijos Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe Você mente pra ele Dizendo que o ama Que é o homem prefeito O grande amor da sua vida E ele acredita Fotos nas redes sociais Declarações de amor Declarações de amor Vendo você junto com ele Eu fico pensando aqui Quando a verdade aparecer A casa vai cair Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe que sou eu que você ama Que toda noite sonha comigo em sua cama Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe que se arrepia de desejo Sentindo vontade toda hora dos meus beijos Ele não sabe 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 Que sou eu que você ama Que toda noite sonha comigo em sua cama Ele não sabe 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 Que se arrepia de desejo Sentindo vontade Toda hora dos meus beijos Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe Tchau